Alô, mais um de solo e olha só, eu já venho aqui me pronunciar que eu sou extremamente contra o diretor vagabundo que propôs esse tema, isso não existe. Cara, o programa de hoje é praticamente vamos mijar na cara dos certezas, que alegria. Perfeito. É isso que foi feito, só que eu sou refém do salário, né? Então assim, eu tenho aluguel cada vez menos, cada vez menos. Ainda sou, talvez daqui a 5 anos a gente vai fazer esse programa e eu falo, não vou fazer. Estrelismo total, mas eu vou, porra, amparado. É verdade que a gente trabalha pra poder ser escroto, isso que é verdade. É isso, é isso, exatamente. Tá certo. Mas enfim, coletâneas de chororôs. Filhos da puta, irmão. Deixa o like. Chama o Luiz Cássio. Chama o Luiz Cássio. Cadê você? Filho da puta! Antes da gente ver o primeiro vídeo, é sempre bom lembrar que tem a produção, que também é botapoguense. Mas aí é o que a gente fala, o dinheiro, o aluguel tá caro no Rio de Janeiro, a pessoa tem que trabalhar e tem que se fuder. Falando de vendido, né? É verdade, não tem o que fazer. Infelizmente, vamos começar com o mais recente. Cara, virou um bagulho. Tá, depois eu falo. O Bruno Henrique, gol da vitória, bom golaço do caralho. No estádio de atenção, de Botafogo líder. Olha só. Bruno Henrique, Bruno Henrique pra cima do JP, cortou pelo meio, invadiu, clareou, vai bater, pé direito, bateu. GOLAÇO! GOL! GOL! GOLAÇO! Bruno Henrique! Golaço, golaço do Bruno Henrique, explode a torcida do Flamengo, solta a voz e faz a festa do Engenhão. Campeonato Brasileiro 17 pra terminar, Flamengo outra vez na frente, agora, Botafogo 1, Flamengo 2, golaço do Bruno Henrique, Lucas Perri, essa aí passou! Passou! Mano, tipo assim, vou ser sincero com vocês. Hoje em dia, em 2023, o Chororô não dói mais. O gol do Bruno Henrique machucou pra caralho. Ah, tu acha? Acho que eu fiquei indignado. Mas o Chororô, nessa fase da vida, depois de tanta merda, eu acho que, tá ligado? A gente vai falar de muitos aqui que eu... Moleque, eu fiquei caralho querendo morrer em casa, mas esse aí... O próximo é loucura, mas antes disso, eu quero só checar com o Túlio, porque o homem das informações aqui é o Túlio, né? Perfeito. Claro. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, cara. E lembrando aqui que o Túlio é o único com mãos limpas aqui, né? Porque sou botafoguense, Mourinho é flamenguista, produção é botafoguense, Túlio é vai. Eu quero saber do Túlio, porque eu acho que tem algum erro de informação aqui. Tá dizendo aqui que esse gol do Bruno Henrique foi no tapetinho, mano. E aí, pelas informações que eu tenho aqui, eu acho que tem alguma coisa errada, porque no tapetinho não aconteceria isso, acho que não... Pelo visto, ó, tô vendo aqui, acho que já era essa história aí, entendeu? É? Ah, cara, que parada, cara. Mas assim... E o Bruno Lodge lá, né? O Bruno Lodge tá equilibrado, ele tá num momento de equilíbrio profissional, com chacra ganhado, tratado mentalmente. O cara tá tranquilo com esse gol, beleza? Dito isso, já que esse erro de informação acabou passando por nós, vamos pro próximo? Pode ser? Vamos pro próximo, porque o próximo sim. Ah, que delícia. O próximo, na época da escola, quem era vivo nessa época, tem muita gente que é mais nova, né? E aí não viveu isso. Cara, quem viveu essa época na escola, especificamente, caralho, teve um caráter moldado pela humilhação foada, desenfreada. Pedro, esse, até quem não era flamenguista zoou junto. É, esse era... Esse, o Brasil zoou o Botafogo. Olha. No meio com o Toró. Jogou na direita pro Souza, posição é boa, bateu! Gol! Do Flamengo! Solta o Flamengo! Solta o pé direito no canto esquerdo do Flamengo. Solta o pé direito no canto esquerdo do Flamengo, que tá aí um uniforme estranho. Olha o Flores, se ajoelhando E o Souza fez o gesto ali do choro Tudo leva a ver que fazendo Tirando uma onda com a torcida do Botafogo, evidentemente Em relação ao que aconteceu Olha lá, no último domingo aqui no Maracanã Especialmente depois do jogo Cara, pra quem não sabe, o Chororô Veio depois do roubo do Flamengo Esse é o Chororô original É, o Choror original do Flamengo Do empurrão do Maurício, que o Regan vai fazer hoje Mas teve um roubo do Flamengo Que aí o Botafogo foi Assaltado numa final Beleza, ponto Tinha que acabar aí, só que logo depois Aí que não pode, entendeu Os jogadores do Botafogo foram Chorar, chorar, eles foram chorar Chorando, dando uma coletiva Que vocês estão vendo a foto aí, com o presidente Com o jogador Todo mundo foi chorando Numa coletiva e deram munição pra todo mundo Você poderia declamar a música, inclusive Que retrata esse momento que certeza já falou Olha, dizem que ninguém cala Esse Chororô Até porque chora o presidente Chora o time todo E chora o torcedor também Moleque, foda que o Flamengo Caralho, os caras vão dar o bem na composição Absurdo Foi muito rápido A melhor paródia de música de torcedor É Esse jogo que o time inteiro do Botafogo Vai as lágrimas pra sala de coletiva Não, isso aí ainda não Exatamente, não existia comemoração E nada foi Ninguém sabia, né Que eles iam chorar Todos Na coletiva Ninguém sabia disso E aí Flamengo e Cienciano Na quarta-feira Cara Começou, né Já existia Rede social ali Esse ponto, cara Que é o mais pica O Souza simplesmente mete A provocação Pra quem tá no sofá Na sua casa Exato Pra quem tá vendo o jornal No dia seguinte Não é tipo Provocando quem tá no estágio Tá ligado É muito pica E o Flamengo e Cienciano Obviamente foi transmitido Pro Brasil inteiro Claro, é óbvio Não, tinha vagabundo na Finlândia Vendo lá E o Souza lá Caralho, toma Chororô E aí foi antes Mas aí que Na quarta-feira No jogo do Libertadores Se criou a música E o Souza entrou no embalo E aí chororou Aí não acabou mais, né Cara Tipo assim Isso foi em 2008, né Isso 2008 Para de te fingir que não lembra, cara Para de te fingir que não lembra Não, porque foram três vícios Eu não tenho a calma aqui Foi três vícios Foram três vícios Acho que você tá enganado Não é possível Três, cinco É, logo depois veio do Botafogo É, mas aí Então, eu lembro que Nessa época A rivalidade do Botafogo e Flamengo Era acirradinha Pra caralho Mas depois Mas depois disso Virou uma coisa E que perdura até hoje, né Que tem quase 20 anos E a gente vai ver agora, cara Perdura uma rivalidade mortal, mano A gente vai seguir Pela trilha do tempo do Jururu, tá ligado? É, perfeito Antes de seguir Souza Caveirão Estava no estádio Nilton Santos Na torcida do Flamengo No sábado Comemorando mais uma vitória Cara, eu lembro Que eu odiava tanto o Souza Eu odiava tanto o Souza Isso eu ia até ruim de admitir Mas em 2016 Eu acho, se eu não me engano Pô, já tava com 20 anos na cara, moleque Já tinha Pô, barba trabalhando já Moleque, eu lembro Que ele tava no Madureira O botafoguense médio Odeia muito o Souza, né Por causa disso Porque ele criou Uma parada Moleque, eu lembro Que ele tava no Madureira Já fim de carreira Ele estoura o ligamento cruzado Você não comemorou? Eu lembro quando Eu lembro quando eu vi a notícia Eu fiz assim, ó Tipo assim Tipo assim Não expus Mas eu lembro que na época O meu sentimento foi de felicidade Olha isso, cara Que doente do caralho Não, e eu vi que no Twitter Eu lembro geral Caralho, vamos Comemorando A lesão do cara Hoje é loucura Pensa isso Não dá, não dá Mas assim Vou pro próximo Esse próximo Eu fiquei muito revoltado Meu Deus do céu, vai André e Paulinho Pela esquina Da bola tocada Pro Paulinho Ficou cara a cara Bateu pro gol Jefferson Olha a sobra Hernani Gol É do Flamengo Hernani de novo Num ano mágico Hernani faz mais um Dois pro Flamengo Zero pro Botafogo André Santos Avançou Acreditou Tocou pro Paulinho Ele bateu Jefferson Fez uma grande defesa Mas a bola está procurando Hernani Livre na entrada da grande área Hernani faz Flamengo Dois Botafogo zero Hernani Lédio A gente tá falando direto A velocidade da transição Do contra-ataque pro Flamengo É muito forte Pega a defesa do Botafogo Aberto o tempo inteiro Tá aí a dança A comemoração do Hernani A verdade é a seguinte É tanta porrada Que o Flamengo dá No Botafogo Que o Hernani Brocador Se sentiu na obrigação De variar O cara meteu um chororô Na coreografia O cara teve que Porra Não dá pra fazer a mesma coisa Visionário tá Fez a dança Tiktok Antes do Tiktok Perfeito Ainda bem que ele existia Tiktok Porque se existisse Isso aí seria Caralho Esse jogo simplesmente Estamos falando de um 4x0 Na Copa do Brasil Botafogo Um time melhor que o do Flamengo Só isso Não é pouco melhor não Era o Botafogo De Siddorff Cara Esse foi O pior jogo que já foi na minha vida Porque o jogo de ida Foi 1x1 Sim Esperança Foi 4x0 Foi 4x0 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 Da Copa do Brasil Moleque Estádio Maracanã Moleque Inflamado Todo mundo ali Nervoso Moleque 4x0 Fora o baile Essa fase do Hernani Era tão pica Que esse gol Ele erra E dá certo Tá ligado Ele chapa todo esquisito Aí vira o chute do Ozil Tá ligado É a bola que engana Todo mundo Moleque Inacreditável Eu lembro que era pra ele Era pra ele fazer 4 gols Sim Só que ele deixa o Léo Moura Bater um pênalti Porque era aniversário do Léo Moura E a torcida canta Parabéns pra você Moleque Humilhação inacreditável Moleque Humilhação Não é a maior humilhação Que eu já Essa foi foda Aliás A partida do Paulinho Em cima do Gilberto Se você achou que o JP Tomou um atropelo Do Bruno Henrique Depois pegue pra ver O que o Paulinho fez com o Gilberto Gilberto tá no Bahia É coisa de malu Inacreditável Moleque É o Paulinho Parecia o Neymar Júnior Parecia o Neymar Bizarro Bizarro O próximo aí virou festa Aí foi pro Sub-20 Aí já virou Virou Várzea Vai Não vi a chegada do Flamengo Com o Michael Bateu cruzado Pintou um gol 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 Do Flamengo O Mengão O Mengão Abre o placar No estádio Newton Santos Esse aí Eu acho que Tipo assim Beleza Mas o cara Assim Eu acho que tem que ser Um pouco burro Não É Só eu Moleque O cara O cara é Sub-20 E vai Fuder Um prospecto De rolé Não Essa é Mas ninguém lembra Eu acho O cara O cara fez No Sub-20 Não é possível E a vez Pra começar Estamos falando de um craque Do futebol mundial Yuri Cesar Não deu tempo de ver Tô falando Ele tá lá na Arábia Sei lá onde Que ele tá Ganhando dinheiro pra caralho Quem pegar primeiro Quem pegar primeiros Terá Um dos maiores jogadores Da história do futebol Yuri Cesar Crack da bola Beleza Jogou no Fortaleza Jogou no Fortaleza Tô avisando hein 28 jogos Um gol Não Não é verdade Foi bem no Fortaleza Mas foi vendido rapidamente Crack Crack Joga muito hein Joga muito hein Pô vai falar que eu não avisei hein Tá bom Tá bom Perfeito Vamos pro próximo Que o próximo sim É o dos caralhos É o próximo ainda doeu um pouquinho Vai É o segundo Música Estamos falando da única mancha na história da carreira do senhor Vinícius. Ele não é disso, né, cara? Ele não é disso. Moleque, ele não... Mas é porque virou um protocolo quase, moleque. Tem que fazer, exato. Moleque, na semana... Eu não sei se o flamenguista acha isso. Mas eu acho que tem a sensação. Que na semana do batom flamengo, geral fica com ódio, pô. É um bagulho que o ódio fica transmitido. E aí os... O bagulho inflama, pô. Fazer o quê? O Vini já tava muito programado pra fazer isso se marcasse, cara. Que é, tipo assim, a bola encosta na rede e ele já tá aqui, ó. É que é mó golaço também, né? É mó golaço. No Jefferson. Porra, é verdade. É mó golaço. Que saudade desse moleque, caralho. E, tipo assim, sabe o que me conforta o meu coração? É saber que não vai ser o último chororô contra o Botafogo da carreira do Vinícius Júnior. Foda-se. Voltará pra fazer mais. Mas aí não vai ver bola. O Botafogo ruim já foi-se o tempo, meu chapa. Agora é outra parada. O Botafogo ruim, o Flamengo não é mais. Mas é um Vini. A gente viu o sábado. Não, é um Vini, mas, porra, não vai ter mais não. Já era. Ah, é, o Vini. Talvez o Neymar. Talvez tenha. Se for no tapetinho, então esquece, tá? Já era. No Maraca deu longe, né? Fazer o quê? Isso é incrível. Parabéns. Parabéns. Mas... Não, mas agora falando sério. Eu gosto, eu amo o Vini. Amo o Vini. Amo o Vini. Só que a única parte que eu falo assim, caralho, mano. Será que é pra amar esse cara? É porque quando eu lembro da cena, tem a foto dele com a língua pra fora, que é sacanagem. Mas, assim, ele felizão, tá ligado? Ele não, ele, porra, ele não fez por obrigação. Ele fez porque ele tava dentro dele, aquela porra. Cara, eu acho que esse, pra mim, foi o último chororô que machucou. Porque a partir daí, é tipo assim, já, irmão, já tô pro caralho, já, foda-se. Vamos pro próximo. Um lindo gol com o Bruno Negro no Maracanã! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabigol! É o nome da emoção! Jogada espetacular de Rafinha. O corte do Carly. A bola voltou pro Gabriel. Ele pegou sem deixar cair. Linda finalização! Belíssimo gol, Vimbra Felipe Luiz, novo contratado. E beijo, seu filho. Gabriel sai fazendo chororô. Do Gabigol, isso aí não entra em top 5 provocações dele. Entendeu? É o que eu ia falar, cara. Não entra no top 5 chororô que o Gabigol já fez quando bota fogo. É, cara. O Gabigol entra no Winton Santos, é igual o... Porra, tá ligado quando tu já tem uma parada que tá tão dentro de você que tu nem percebe? Ele entra no Winton Santos e ele faz assim, ó. É bizarro, porra. É na hora. O Winton Santos ele faz assim. Caralho, velho, que bizarro. Ontem, ontem, não, no sábado ele fez as 3 vezes, porra. Pedruzido do Botafogo lá no banco, o cara nem entrou no jogo, porra. Fez chororô lá, caralho. Bizarro. Bizarro. É um bagulho que nem machuca. Tipo assim, agora falando sério. A galera que nasceu, que não viu o bagulho do Souza, tipo assim, já é, foda-se. Eu que ouvi essa porra que faz parte da minha adolescência, o bagulho não chucava. Mas o bagulho do Gabigol, por exemplo, o time era tão melhor que o Botafogo, que estruturou o menor dos problemas. O problema era o amasso que a gente tomava. É foda. O que rouba a cena nesse vídeo aí é o bico que ele dá na água, pô. Mó bicaço. Se dá mó bicão, velho. Bica, tá? Se dá mó bicão. Folgador, ele vem duro com tudo, velho. E aí a parada ultrapassou a rivalidade, o Botafogo e o Flamengo e o Corinthians, um vídeo que eu nunca tinha visto, inclusive. É, eu também não. Foi pra dentro também, vai. É, eu também não soube, velho. 2008 foi um ano marcado tanto pelo Souza que eu nem... Eu nem sabia que esse vídeo existia, moleque. Foda. Não foi nem assim... Estamos falando do auge da humilhação da escola, que é a escola, o bom oitava série, que a sua vida é xingar os amigos e falar de futebol e só isso que importa a sua vida. Cara, eu nem sabia que essa porra existia, mano. É chororô, moleque, ali, de cara pra câmera que me quebrou completamente. Agora, a pergunta que eu tenho pra fazer é... Pode fazer isso? Isso não é apropriação cultural, não? Assim, pô, eu zoio o cara todo dia. Aí o cara quer zoar igual. Pô, é essa, cara. Não, ele vai além. E vai além, porque... Dado momento, a parada se torna tão maior do que já era, que o Botafogo sai de cena. E aí vira algo maior que Botafogo e Flamengo, maior que qualquer coisa, vira só uma combinação do futebol. Olha. Perdeu a bola. Na boa. Diego Sosa tomou. Donina Cabra bateu pro gol. Julio Ceca. Olha o Valdivia do Gabote. Gol! Valdivia do Palmeiras! Diego Sosa pro Féber. A defesa do Júlio César. Chega antes de Carnão Valdivia. Com o lance do Diego, que ganhou do Lulinha, Féber, que trouxe o que foi do meu. Valdivia pega firme pro fundo do gol. Valdivia camisa 10. Tem uma coisa que me pega nessa comemoração, que é observar o comportamento de Diego Sousa. Que é o seguinte. Não é que ele quer abraçar pra caralho o Valdivia, tá ligado? E o Valdivia não quer deixar, não quer deixar. E ele insiste. Quando ele vê que é uma provocação, quando ele vê que tem uma humilhação envolvida, aí ele, porra, ele não deixa mais ninguém abraçar o Valdivia. Vira o segurança. Deixa o cara humilhar. Deixa o cara provocar. Deixa o cara. Não, e o Diego Sousa vai atrás também nele. Ele vai embora. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Ele vai ficar de fora dessa? O programa não era só pra usar o Certeza Botafogo? Porra é essa? O bagulho vai além, filho. Não, tem jeito. O Corinthians tomou distância. Mas, moleque, o Valdivia falou isso por algum motivo especial, porque eu lembro que na época eu me questionei sobre isso e não entendi. Foi só porque, assim, eu também não lembro, mano. Eu também não lembro. Eu só sei que a torcida do Palmeiras deve ter ficado preocupada, né? Na dúvida se o Valdivia tinha se machucado de novo ou se ele tava realmente provocando, tá ligado? Tipo, você vê o Valdivia chorando. Você fala assim, cara, que porra é essa? Fudeu o joelho? E aí, e virou algo Palmeiras e Corinthians. A produção me informa que o William chamou o Valdivia de chorão. E aí, o Valdivia retrucou. De forma herônica ali, entendeu? Caralho. Ou seja, mais pica ainda. E aí, se tornou maior também que Valdivia porque virou algo entre Palmeiras e Corinthians. Sim. Olha. Já sei que você é xingado. Por certeza, Zé Túlio. Mas é verdade que o Flamengo move o Brasil. Foda-se. Foda-se. A zoação é nossa, irmão. Não, a zoação é nossa. Desculpa, desculpa. A zoação é nossa. A zoação é nossa. Você falou que a gente iria te xingar. Eu não tenho nem vontade de xingar depois disso, cara. Porque eu tô com pena, assim, pela sua... Eu sou... Nossa. Pode ficar. Bonático. Pode ficar. Bonático. Move o Brasil. É apropriação cultural. Já falei essa porra. A comemoração é nossa, porra. A zoação é nossa. Porra. Caralho. Ele tá em quarto lugar e tá falando em feio. Agora sim, sacanagem. Agora falando sério. Ah, tava brincando. Porra, essa... Eu tava brincando. Essa zoação é tipicamente carioca. É. Não, então... É boche. Caralho. É tipicamente carioca. Tipicamente carioca. É o bairrismo. Eu vou ter que... Caralho, eu vou ter que defender o chororô aqui. É foda. É complicado. Mas... Porra, vou atacar paulistas. Eu não queria, mas ele tá até mais forte que eu. Porra, irmão. Os caras... Com todo respeito. Com todo respeito. Eu olho pra minha janela e só vejo o prédio, irmão. Porra! Porra, se eu não puder voar São Paulo, acabou o mundo, porra. Os caras tem que copiar a provocação, tá ligado? Porra, tem jeito. Música. Música de estádio. A maioria das que pega lá é... Que vem daqui e vai pra lá. É. É foda, irmão. É foda. É duro, mas é verdade. Seremos atacados nos comentários por falar a verdade. É, é verdade. Complicado. Exatamente. E o Kevin no sub-20 também foi dentro. Mas eu confesso... Eu confesso que essa explicação toda do Valdívio aí, eu não sabia e hoje eu respeito mais o Chororô por parte do Palmeiras. Então, o do Palmeiras... Pô, mas não ficou maneiro. O do Palmeiras não é imitação, o do Valdívio, por exemplo. É. É. A do Corinthians lá foi, foi a imitação. É. Então já caiu por tela no nosso argumento. É o Kevin no sub-20. E o Palmeiras quer mais, isso sim. O ataque é perigoso. Gol do Palmeiras! Kevin ontem à noite estava no Rio de Janeiro, no banco, esperando para entrar no jogo contra o Fluminense. Agora a Diman está fazendo bonito demais. Por causa disso, começou no banco, entrou no intervalo e acaba de fazer o terceiro gol a mais um do Palmeiras. Kevin! 3x0, individualidade do Kevin, bom chute. Queria destacar o seguinte, a produção pegou essas imagens do canal Corinthians. O cara simplesmente viu o Corinthians tomar uma porrada, ser humilhado no sub-20 e não pensou assim, ah não, dessa vez eu não vou postar não, tá ligado? Ele foi lá, muito profissional, muito profissional, parabéns. Foi lá e postou. É. Porra, parabéns ao caralho. E é mais um, assim como nós, refém do dinheiro que tem que fazer coisas que odeia por trabalho. Porra, mas não dava para cortar a comemoração? Fala para mim, não dava para cortar. Dava, dava. É porque nada garante que todo mundo ali era coletivo. Não, e tipo assim, será que ele não pegou e deu em alto, em outro vídeo dos melhores momentos e só botou assim por cima o negócio dele? Porque o profissional agabaritado do canal do Corinthians é preguiçoso, é isso que você está me dizendo. A verdade é essa. Ele otimizou o trabalho, é diferente, ele é inteligente. Agora, a verdade é, o moleque no sub-20 faz um gol contra o rival e sai um milhão do rival, o torcedor que não quer esse cara no profissional é maluco. Foda-se. Mas o meu ponto é, cara, esse moleque, sub-20 é muito cedo ainda, mano, para você fazer essas porra. Por que? O moleque, amanhã ele pode ter que ir para o Corinthians, filho, não tem nenhum time aí. Ninguém lembra mais, pô. Ninguém lembra mais. Vai. Mas a não ser que tenha um jornalista. Vagabundo resgata Twitch. É, vagabundo resgata Twitch. Tem time pra caramba aí, cara. Pelo amor de Deus. É, vai para São Paulo. É. Tá bom. Vai para São Paulo que aí vão gostar também disso. Pronto, perfeito. Exato. Também cai bem. Também cai bem. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal e vai tomar no cu geral. Chupa certezas, filho da puta! Vai chorar o filho da puta. Otário do caralho. Vai, filho. Porra, caralho, tá maluco? Tchau, tchau.